O boletim informativo da Secretaria de Saúde, divulgado no último dia 15, indica que o município de Presidente Dutra vem a cada dia se consolidando como referência no combate à Covid-19. Os dados mostram que dos 507 casos confirmados, cerca de 59,36% já foram recuperados e apenas 7 estão hospitalizados. O município continua, graças a Deus, com o nosso sistema hospitalar, ainda com folga para receber pacientes, com muitos insumos para tratar esses pacientes. Então a gente está, volta a dizer, não é preparado, mas está numa situação, digamos que instável. A taxa de letalidade hoje é de 1,18%, a menor média do estado do Maranhão, com apenas 6 óbitos. A gente está seguindo, não só aqui no hospital, mas nas unidades básicas também, o mesmo protocolo do Ministério da Saúde. Se você chegar, se uma pessoa chegar com sintomas gripais, tosse, gripe, eles estão recebendo uma máscara parecida com essa que eu estou usando, que é uma máscara tripla, uma máscara cirúrgica, para evitar a contaminação. Aqui no hospital a gente inclusive reservou uma sala, depois que esse paciente é triado, ele vai especificamente para essa sala fazer as medicações em separados. A eficácia no combate à Covid-19 mostra que as medidas adotadas pelo município vêm se tornando uma referência. Desde o início da pandemia, o presidente Dutra procurou adotar rapidamente a estratégia de cuidar dos pacientes diagnosticados com a Covid, sem assustar a população e sempre buscando seguir os protocolos do Ministério da Saúde. E lembrando que a gente faz uso de um protocolo de medicações, quem já foi diagnosticado, quem já precisou usar a medicação do município, deve ter observado que a gente faz uso de um protocolo de medicação, que é um protocolo que o Ministério já preconiza, aqui ninguém está inventando tratamento, é um protocolo que o próprio Ministério já preconiza, e esse protocolo tem dado efeito. É tão tal que você pega no hospital que tem 30 leitos disponíveis para pacientes de Covid. As ações do município de Presidente Dutra vêm se estendendo cada vez mais. A novidade agora é que aqui neste local vai funcionar o novo centro de acompanhamento e triagem para os pacientes do novo coronavírus. Além disso, foi criado setores de isolamento, com mais de 30 leitos. Mas voltando a lembrar a população, vamos ficar em casa, que por mais que pareça, 30 leitos muito não é. Pela nossa população, pelo coeficiente que se espera de pessoas que adoeçam quando chegar ao pico da doença. Outra medida foi a adoção do tratamento que hoje é considerado um sucesso, inclusive com distribuição de kits para os pacientes em estágio inicial da doença. Desinfecção de boa parte dos locais com maior aglomeração, compra de totem com álcool gel, instalação de cabines de desinfecção. E a ideia é você entrar dentro daquele túnel e ficar ali por volta de 10 a 15 segundos. 10 segundos a situação inteira está resolvida, preferencialmente de braço aberto, para que o gás faça efeito no seu corpo. A função dele é justamente isso, é matar vírus, bactérias e fungo. Ele tem uma ação já comprovada e a gente instalou primeiro no hospital, para que haja a dificuldade de levar e trazer doença para quem frequenta o hospital. E o segundo vai ficar instalado, pelo menos nesse primeiro momento, ali na Praça São Sebastião, que a gente está tendo um movimento muito grande nas agências bancárias e no comércio.